Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo bem rapidinho porque eu tenho um desafio pra todos vocês. E o desafio é o seguinte, e antes dele cair no chão, eu quero ver todo mundo aí deixando o joinha no vídeo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Então se preparem aí que eu vou começar a contar e é um, é dois, é três e... Valendo! Vai, eu joguei! Vai, deixa o joinha e se inscreve no canal e... Acabou! Então eu quero ver aí quem conseguiu completar o desafio e bora pro vídeo! Bom dia, Jerry! Bom dia, Larry! Bom dia, José! Olha só, todos os peixinhos estão muito animados hoje porque, cara, começou um calorão aqui em casa e quando tá calor parece que eles ficam mais animados pra ficar nadando aqui no aquário. Ai, mas enfim, velho, daqui a pouco eu vou ter que comprar um ventilador muito potente porque eu não tô aguentando mais esse calor aqui dentro. Inclusive, eu vou abrir a porta aqui pra dar uma ventilada, velho, porque... O que que... O que que tá acontecendo? O dia que eu saí de casa, minha mãe... O Iago está tocando viola... Passou a mão em meus cabelos e eu esqueci a música... Ah, você canta muito mal, Iago! Que? Como assim eu canto muito mal, seu crônio? Eu sou... Eu sou o... Eu sou o cara que canta aqui nesse negócio. Ai, mano, eu acho melhor você continuar sendo youtuber, viu, Iago? Porque cantor, mano... Você acha? Eu vou dar aquela palha de novo. O dia que eu saí de casa, minha mãe... Mentira... Mentira... Vem aqui... Ah, eu canto muito, rapaz! Eu acho que eu vou ser, sabe o quê? Eu vou cantar... Eu vou cantar até cair... Ah, imagina você no The Voice, ia ser muito engraçado. The Voice Brasil! E tá na hora do Iago Mana! Eu acho que é melhor não, meu. Tchau! Mas então, Iago, o que você tá fazendo agora? Como é que eu acabei de botar a mão? O que é isso, mano? Você tem uma arma... Ah! O que é isso? É uma arma de mentira? É uma arma de mentira, mano. Ah, e por que... O que você tá fazendo com uma arma e com um violão? É uma arma de chumbinho, mano... Porque é o seguinte... Quem reclamar de mim, eu vou sentar e ele vai falar de chumbinho. Meu Deus! Ai, toma isso aqui. Isso aqui é muito perigoso, Iago. É, ele vai falar de chumbinho. Parece que você nunca brincou de chumbinho. Não, 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 não. Mas e aí, o que você me conta? O que você tá fazendo aqui na minha casa com uma arma de chumbinho e um violão? Não, eu vim aqui... Sabe o que eu vim aqui pra te encher o saco? Mas eu vi um negócio de muito longe. Cara, eu gostei daquela plantação ali de melancia que você fez. Ficou muito bonita. Ah, eu não fiz plantação de melancia nenhuma, Iago. Não? Não, de que você tá falando aqui? Melancia, mano. Olha lá, ué. Você não fez plantação... Que chuta foi usar ali? Que melancia, mano. Não tem melancia nenhuma aqui. Ah, eu comprei... Eu esqueci de falar também que eu comprei isso aqui pra você. Uma ocarina. O que que é isso, mano? Ocarina? O que que isso aqui faz? É isso. Ó, sopra aí que você vai ver. Ah, é de soprar. É de soprar, mano. Ai, é muito ruim. É, é, é. Mas, Iago, agora me conta. Que melancia? Onde que você tá vendo melancia? Tá ali, ó. Melancia, mano. Não foi você que fez aquela plantação de melancia? Eu ainda não vi nenhuma melancia. Você tá cego, rapaz. Eita, velho. Isso não é plantação de melancia não, seu espertinho. É, o que então, seu espertão? Velho, aquilo ali parece uma pirâmide de melancia. Ah, vai. Aí, desde quando, a gente não tá no Egito. Pois é, eu tô achando que... Será que as melancias... Ah, não. Será que elas foram plantadas por alienígenas? É isso que eu falei, ó. Ah, não, mano. Ah, não, Iago, eu não acredito. E também pode ser coisa do Leak ou do Herobrine. Ah, já pensou. Mano, vamos... Ah, não, Iago. A gente tem que ir lá descobrir o que que tem ali dentro. Mano, vamos... Ai. Isso. O que que essas... O que que essas vacas estão... É, parece que tem duas vacas. Olha, duas não. Tem um monte de vaca aqui vigiando. Olha que quanta vaca aqui. Ah, mano, não quero nem saber. Iago, eu tô curioso pra ver o que tem aqui, velho. Abre, abre aí. Abre, porque aproveita que é melancia que eu tô com fome. Não, você não pode comer isso aqui, não. O que? Mano. Não, velho, isso aqui é melancia que pode ser dos alienígenas. Você nunca ouviu falar que mato engorda? Olha o que tem ali embaixo. O que é isso, mano? Tem um baú. Você consegue abrir ele daqui? Não. Ai, meu Deus. O que que tem aí dentro, Iago? Me conta, me conta. Ah! O que? O que? Tem um carrinho. Ah. Tem um carrinho dentro do baú? Você tá bom, hein? Calma, calma, calma. Não é possível, deixa eu... Ô, Iago, você tá comendo a melancia daqui? Ah, mano, que no mato engorda eu já falei pra você, cara. Dá uma experimenta. Não, eu não vou comer essa melancia de jeito nenhum. Ai, eu vou guardar tudo que sobra mais, mano. Ó, vem cá, vem cá, cai. Ai. O que que você falou que tem um carrinho aqui dentro? Olha aqui, tem um carrinho, mano. Tem um carrinho. Manicast, manicast, manicast. E tem um rail. E tem três trilhos também aqui, mano. Três, três trilhos do Tigris, Tigris. Não, Iago, isso aqui é uma coisa muito séria, velho. Eita, o que que é isso que tá? Ai, tá chovendo, mano, escute. Tá aqui, mano. Não é goteira, é a chuva mesmo. Mano, mas, Iago, agora a gente tem um carrinho e três trilhos. Três, mano. Mas que legal, né? O que que a gente vai fazer com isso? Vamos apostar a corrida... Ó, carrida. Vamos apostar a corrida de carrinho de mão. Na verdade, eu tenho uma ideia muito melhor. O quê? Iago, se isso daqui for mesmo uma criação dos alienígenas, a gente vai ter que investigar totalmente esse carrinho. Vixe, e como é que a gente... Então pega ele aí, mano. Eu não vou pegar esse negócio, não. Já pensou se a gente abre esse carrinho aqui, coloca ele no chão e lá dentro do carrinho tem o número de um alienígena? Ô, se tem um... Já pensou ter um bebezinho alienígena? Piquitito? Hum, lá dentro? Lá dentro. Nossa, meu Deus. A gente tem que salvar a vida dele então, Iago. Cara, mas cadê? Você pegou? Peguei, peguei. Vamos colocar ele aonde? Hum, vamos ver pra cá, vem pra cá. Oi? Ó, aqui tá bom, aqui tá bom, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Isso, eu vou colocar três trilhos trígues de três trilhos tristes. Três trilhos tristes de três trilhos tristes. Isso. E com eles tá tudo certinho, né, Iago? Não tem nada, né? Eu acho que tá, mano. Põe aí. Por baixo aqui também não tem nada. Tá, os trilhos estão ok. Agora eu vou colocar o carrinho. Ah! Deixa eu ver. O que é que tem demais nesse carrinho? Hum. Tem um monte de vaca olhando pra ele, eu só sei disso. Mano, você percebeu que as vacas, a gente tava... O carrinho tava lá, as vacas tava lá. O carrinho veio pra cá, as vacas tá vindo. Ó. É verdade. Eu tô achando que tem alguma coisa secreta dentro desse carrinho, Iago. Sai daqui, Paquinha. É, ó lá. Vai embora, Paquinha. Sai pra lá, rapaz. Vai, vai pra lá. Tá achando que aquele que manda aqui é nóis. Sai daqui. Ai, mano, eu queria muito uma hora dessas, Iago. Sei lá, mano. Uma joaninha pra entrar lá e ver o que tem lá dentro. Você sabe que eu acabei de lembrar? Que eu tenho... Olha quem voltou. Olha quem voltou. Sai daqui, mano. Você tá de brincadeira comigo? Ih, ih. Deu uma doida na... Deu uma louca na vaca. Mas, enfim, o que que você tava falando? Eu tenho um encolhedor. Um encolhedor... Encolhedor de roupa? Não. Um encolhedor de gente. Tem como a gente ficar do tamanho de uma joaninha? Tinho, tinho, titinho. É. Do tamanho de uma formiguinha? Pitico. Então, Iago, por favor, vamos usar esse negócio seu aí. Vamos lá na casa lá que a gente tá lá indo, tá? Ah, ele tá guardado, bem escondido lá dentro? É claro. Você acha que eu vou deixar o meu encolhedor pra todo mundo amostra aí, pra todo mundo sair pegando? É verdade, né? Vai que ele cai... Ih, é a sua, não é a minha, a minha tá pra lá. Ih, é verdade, né? Vai lá então, Iago. Boa sorte pra você pegar o... Pera aí que eu tenho sorte que a casa aqui é boa. Hã? Sorte que minha casa é próxima. Ah, é verdade. Então tá, mano. Traz aí esse encolhedor super bacana que você tem. Tem que depois, quando a gente ficar pequenininho, eu quero entrar no aquário pra ver como é a vida de todos os peixinhos. Só que... Só que tem um problema. Eu tenho que entrar e sair bem rápido. Se não, eu vou morrer afogado, né, mano? Ai, mano. Voltou? Boa? Voltei! Yeah! E aí, Eago? Lá, 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 lá. Se liga. Cadê o encolhedor? Cadê? Cadê? Mano, seu tamanho, Iago. E aí, mano? Seu crono. Eu não acredito. Você tá do tamanho de uma formiguinha mesmo. Aí, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Cai o botão, cai o meu botão. Ah, pera. O que que é isso aqui? Ó, tem dois. É o voltador. Pera, esse aqui é o encolhedor. Ah, tá do meu tamanho. Para com isso, a gente tá do tamanho. Olha isso. Olha o tamanho do mate. Nossa, Iago, deixa eu voltar ao tamanho normal. Ô, Jax, tem negócio pra mim também? Vai lá, tampinha. Tá do tamanho desse negócio. E vamos lá, então. Onde que tá mesmo o nosso carrinho? Tá pra lá, tá pra cá, tá pra cá. Tá pra lá. Então, agora, Iago, vamos ficar pequenininho. E a gente tem que dar um jeito de subir lá e pular lá dentro, mano. Tá. Vem cá. E como que a gente vai fazer agora pra gente subir até ele pra entrar lá? Ué, a gente vai escalar. Escala, mas... Como é que você tá grande desse jeito? Aliás, eu que tô pequeno, né? Você que tá pequeno. Você bugou, rapaz. Você bugou. Joga, pega esse negócio aí de novo. Ai, que susto. A vaca voltou, Iago. Sai daqui, sua vaca. Tá bom nele. Mano, a gente pode ver também o que tem por baixo dele. Joga o menorzinho aí pra mim ficar. Ah, boa. Olha, vamos ver o que tem aqui embaixo. Parece que não tem nada escrito aqui embaixo, Iago. Pera aí, pera aí. E pra fazer a passagem? Ah, você sabe que eu vi um negócio aqui. Eu peguei um negócio aqui que você nem viu, mano. O que que você pegou? Eu peguei uns bloquinhos bem pequenininhos que estavam aqui. Ah, boa. Vamos fazer então, sei lá, mano, uma escada pra gente subir. É, ó, se liga aqui. Isso, boa. Ótimo, ótimo. Boa, Iago. Aí você vai colocando um em cima do outro até a gente chegar lá no topo desse carrinho, mano. Você tá se ligando, mano? Aqui, ó. Vai, 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 vai. Continua. Ai, que eu caí. Meu Deus do céu. Me passa aí que eu construo então, Iago. Não, isso aqui, ó. Eu não deixo coisa pros outros fazerem que é pra mim. Tudo bem. Vai lá então, Iago, construtor, mano. Mano, aqui, ó. Isso aqui é... É build. É build. Eu acho que já tá bom de altura. Vai, vai que eu tô te guiando. Aí, tá bom. Agora vai seguindo reto. Passou? Passou. Vai, vai seguindo reto. Deixa eu passar, hein. Isso, isso, isso. Agora é a minha vez de subir. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que que tem. Ai, você já caiu, Iago. Pera aí, deixa eu pular aí também. E... Uau. Meu Deus. Meu Deus. Pera, o carrinho saiu, mano. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo ladinho aqui. Dá pra ver dentro. Vamos apurrar o carro. Não empurra não, Iago. Eu tô vendo tudo dentro dele. Não. Ai, ai. Não empurra não, o carrinho. Não, meu Deus do céu. Para, Iago. Ai, mano. Eu não acredito. Olha isso. Ele tá passando no meio do mato. O carrinho tá passando no meio do mato. Ai, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, mas chega, Iago. Na verdade... Vou apurrar o carrinho de volta. Não, 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 não. Eu não quero mais mexer nesse carrinho porque já deu pra ver, Iago. Você já conseguiu ver dentro? Eu consegui, velho. Dá pra você colocar meio que a cabeça no buraco da roda aqui e olhar tudo. Ah, eu tô vendo, eu tô vendo. Caraca, maluco. E não tem nada demais dentro dele, velho. Não tem nada demais dentro desse carrinho. Ah, quer saber, mano? Eu acho que isso aí foi só uma trollada de alguém. Eu acho que foi só uma trollada de alguém. É, só pra ver se a gente perdia nosso tempo vendo se tinha alguma coisa. Não, meu Deus do céu. Ah, mano. Mas enfim, Iagão. Então o que você acha agora da gente, sei lá, assistir um filme? Porque, mano, eu tô muito decepcionado. Eu também tô muito decepcionado, mano. Então bora lá pra casa que a gente vai ver um filme bem bacana pra gente animar, velho. Sim, bora. E aí E aí